Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, droga. Tá tudo bem aí? Tá, é que não tá girando direito. Devagar embaixo, rápido em cima. E isso é um problema por quê? Se não girar por igual, não cozinha por igual, não é difícil. Até parece que não tem orgulho do que faz, o que querem? É art, né? Aham. A gente queria saber se você teve um cliente que se parece com um cara do desenho. Ah, não, fala sério. Eu sabia que aquele cara era estranho. Por que disse isso? Porque ninguém que come isso bate muito bem da cabeça. O cara compra a comida mais nojenta daqui. E até parece que ele gosta. Sabe o nome dele? Não, ele não fala muito e sempre paga em dinheiro. Por quê? O que ele fez? A gente quer ver as imagens de segurança. É esse cara. O cabelo dele tá diferente, ele tinha barba. Mas reconheço esses olhos. Em qualquer lugar. Obrigado, senhorita Simmons. Escuta, eu já venho falar contigo. O nosso software comparou a imagem da câmera de segurança com a do departamento de trânsito de um engenheiro eletricista, Martin Harrell. Ele morou em Portland nos últimos dois anos. Acabou de se mudar pra cá e comprou uma casa em Agoura Hills. A secretária tá pegando as plantas da casa. Como da última vez que fomos nesse lugar era uma armadilha, não podemos esperar outra coisa. Foram rápidos pra achar esse cara. Se cansarem de tomar tiro, minha unidade tá contratando. Tô mais numa de pegar ele do que saber quem foi. Então vamos pegar ele. Vou providenciar o mandado. Vai ser rápido. O que vai ser rápido? Eu vou te atualizar. Luca, pega o equipamento, o resto da equipe e encontra a gente no local. Eu tô só começando. Oi, posso te ajudar? Claro, tô do departamento de água e energia. A gente teve uns problemas nessa área. Tá tudo bem aqui. É, mas ainda assim eu queria dar uma olhada na propriedade e inspecionar as linhas. Só vai demorar um minuto. Ah, desculpa. Agora não é uma boa hora. Pode voltar amanhã? Você que sabe, mas vamos ter que cortar a energia enquanto fazemos testes no sistema. Só vai levar alguns minutos. Tá, mas dá pra andar rápido, por favor? Tá, obrigado. Eu vou deixar um cartão de sugestões aqui no portão pra você falar com o meu chefe. Você ficou satisfeito com o serviço. Dois minutos antes da energia voltar e ativar o alarme. Cortem a energia em três, dois, vai. Onde foi que a gente parou, né? Se esse cara mantém o método, tem duas reféns lá dentro. E um deles já tá ficando sem tempo. Ele tem equipamentos de segurança. Provavelmente teremos surpresas. De repente tem mais C4 com ele. Se virem alguma coisa, alertem a equipe e recuem. Entramos. Não! 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 Acho que ele sabe que a gente tá aqui. Algum sinal de explosivos? Não, mas a gente tem um dispositivo soltando gás lacrimogênio. Tá vindo pela parede. Luca, me passa a marreta. Ok, tem uma porta reforçada. Preparando pra entrar com explosivos agora. Entendido. Temos uma porta pra abrir também, mas vamos explodir. Aqui embaixo! Socorro! Lado esquerdo limpo. Lado direito limpo. Cadê ele? Ele tá lá atrás. Tenha, fica de olho. Desamarra eles. Estamos aqui. Estamos aqui. Tudo bem. Tudo bem. Fica calmo. Isso. Vem aqui. Vem aqui. Isso. Calma. Tá tudo bem. Eu achei o C4. Entendido. Recuar. Vítimas em segurança. Vamos sair daqui. Eu não vou deixar esse cara fugir outra vez. Luca, eu repito. Recuar. É uma ordem. Luca! Ah, eu preciso ser. Não. Marinho. Ah! 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 Por que você fez aquilo? Por quê? Por quê? Luca! Luca! Já chega, irmão. Alvo neutralizado. Oi, eu tava te procurando. Acabei apagando no sofá da Wendy. Tá tudo bem? Tá. Pegaram ele? Pegamos ele. Direito dessa vez. E o cara que ele pegou? Estação e salvo. Valeu. Tchau, tchau.